Fala pessoal, tudo beleza? Bom pessoal, com vocês aqui mais um vídeo do Bulldogs EDC Meu nome é Douglas Pra você que está chegando aqui de paraquedas e não conhece o canal Bulldogs EDC O canal Bulldogs EDC é um canal que trata da prática do EDC Everyday Carry Coisas que nós carregamos no nosso cotidiano E nesse canal a gente fala sobre vários assuntos EDC, preparação, sobrevivência, armas de fogo, tiro esportivo Entre muitos outros assuntos No vídeo de hoje eu vou estar fazendo o review de um equipamento Que está aproximadamente comigo há quase uma semana Já posso dar a minha opinião, falar pra vocês o que eu achei Que trata-se do Canivete SRM9201 SRM é da sigla de Sanremo Um canivete muito bacana E que eu já fiz leves, leves customizações Dentro do que eu achava legal Para o meu cotidiano Mas antes de estar falando desse bichinho, deixa eu mostrar pra vocês a caixa que ele veio Ele vem nessa caixa aqui Alguns QR codes, escrito SRM Uma frase aqui da Sanremo O modelo dele é o 9201PB Mostrando aqui pra vocês O que vem na caixa O que vem na caixa Vem uma silica gel Isso é muito bom Se a pessoa puder comprar silica granel Compra mais todas essas silicas Vai guardando Você coloca perto dos seus canivetes Já protege bastante da umidade Vem um saquinho Aonde o canivete Vem dentro Eu só estou mostrando pra vocês como é que é Vem essa Essa flanelinha Esse estojinho aqui de pano Vem essa espuma aqui Acochoada E debaixo dessa espuma Não vem mais nada Esse aqui foi um canivete que eu adquiri Com a empresa Wolf Attack Foi um canivete que eu adquiri com Meu próprio dinheiro Não foi patrocínio Nem nada do tipo É um canivete que hoje Eu vou dar minha opinião pra vocês Se não tiver pelo menos Metade do preço Ou quase metade do preço Não justifica você estar comprando Esse canivete usado E se eu fosse vocês Não compraria no Mercado Livre Compra no próprio site da Wolf Eu não estou ganhando nada Eu não tenho parceria com eles Eu nem falo com eles Só que Eu não comprei porque é com eles Foi porque o preço é mais barato Só que Depois que eu comprei Eu pude ver várias vantagens Em ter adquirido No site deles Você paga um frete Mais barato Você consegue colocar um cupom de desconto Eles tem vários parceiros Que você consegue estar colocando Um cupom de desconto Você consegue estar Pagando também barato Se for no Pix Que é diferente se fosse no boleto Então um canivete Que só o preço do canivete Seria R$150 Me saiu já com o frete Com o cupom R$145 R$145 R$19 Se não tivesse A opção de pagar no Pix Se fosse no boleto Ou no crédito Tivesse que pagar o frete E não tivesse o cupom Seria com certeza Um preçozinho Mais considerável E eu vou falar para vocês O meu primeiro canivete De qualidade Foi um Ganso G753 CF Que eu ainda vou fazer Review dele aqui no canal Onde vai ser uma análise Misto com review De 7 para 8 anos Desse canivete E eu vou falar para vocês Na época Eu paguei R$120 Nesse canivete À vista no mercado livre Então você ter Um produto de qualidade Com um preço acessível Para o bolso do brasileiro Isso é excelente Já falei muito Vamos estar mostrando aqui o bichinho Essa versão aqui A PB Ela vem com essa tala aqui Em FRN Que eu não tenho nada contra É um canivete Com várias versões Você tem ele Full black Que é a versão da Wolf Que é todo preto Os parafusos pretos Só aqui que tem um detalhe azul E a lâmina tem versão satin E versão preta Que é no aço D2 Temos a própria versão Da Sanremu Que é G10 G10 com lâmina prata G10 coiote E lâmina preta E temos essa versão aqui Do SRM 9201 PB Tem outros modelos Como o 9202 Mas eu gosto mais do 9201 Essa parte aqui Dele é mais slim Tem gente que gosta Do modelo um pouco mais levantado Do 9202 Que é questão de gosto Ambos são canivetes fantásticos E muito bons E ótimos pro dia a dia Esse canivete aqui Tem muitas vantagens Em questão de cores Além do seu custo benefício Você tem essa versão aqui Cabo preto Lâmina prata Você tem a versão dele Que foi comprado Vai chegar pro meu pai Eu vou fazer unboxing pra vocês Que é o cabo azul E a lâmina preta Eu achei feinho Eu não teria Mas ok Que é o SRM 9201 PB Cabo laranja Lâmina preta Talvez Pra quem quer um canivete Pra atividades mateiras Seja legal Por ser uma cor vibrante Mas a questão aqui É descer a questão de gosto Esse canivete Ele vem com um clipe Reversível Pra duas posições Amém Porra Eu acho ridículo Tem muito canivete Caro Refinado Que não tem essa opção Eles estão excluindo O público Que são os canhotos Então é aquilo Parabéns pra SRM Esse canivete aqui Ele tem um aço Mais mole Comparado As suas outras versões Da Wolf E da Versão em G10 Da própria SRM Que o aço É D2 Esse aqui é o aço 8CR3Mov Deixa eu ver aqui Pra mostrar pra vocês Eu acho que vai aparecer Aqui 8CR3Mov Poxa Você acha isso ruim? Muita gente vai querer Um canivete Pra cortar uma fruta Abrir caixa Abrir uma carta É... Em último caso Utilizar como uma Ferramenta de defesa Se não tiver outra opção Então um aço Mais mole Tem suas vantagens E desvantagens Quais são as desvantagens? Ele é mais fácil A oxidar Mas eu acho Esse aço melhor Em resistência A oxidação Ao D2 Ele vai ter Uma retenção De fio menor Mas se você Cuida do seu canivete Passa um paninho De vez em quando Um óleozinho Não vai dar problema Nenhuma das duas versões Mas essa aqui É uma versão Muito boa Pra quem tá começando É uma versão Simples Barata E mega funcional Esse canivete aqui A trava dele Seria a Ambiloc Pela Ganso É a G-Loc Da própria Benchmade Que é A dona oficial Que era da patente Seria a AxisLoc Essa aqui é a Ambiloc Que Nada mais é Do que uma trava Que você vai Abaixar aqui Você pode abaixar Eu gosto de abaixar Com os dois dedos Polegar e indicador E a lâmina cai Nada impede Você abaixar Só com um dedo Estou abaixando aqui Com esse aqui Não sai direito Deixa eu tentar Com o polegar Foi Com o polegar Foi Pronto Os parafusos Que esse canivete Utiliza Parafusos Torque Uma Torque T8 E Torque T6 Tem parafuso Aqui Aqui Tem um aqui Atrás do clipe Aqui também Eu acho Uma pena Que não exista Esse canivete Full black Lâmina preta Clipe preto Ia ser bacana Porque tem Laranja Com preto Azul Com preto Mas não tem Preto Com preto Sei lá Uma opinião pessoal Aí a pessoa Tem que partir Para o da Wolf Não que seja Muito caro Um canivete Com uma boa qualidade Então a pessoa Tem que partir Para uma versão Um pouco mais cara Mas vamos lá Aqui a gente Tem um clipe Parcialmente Deep Carry Por que Que eu falo Que ele é Parcialmente Deep Carry Eu vou falar Para vocês Eu vou usar A própria régua Para demonstrar Aqui Ó O clipe Está aqui Ignorem o fiel Está vendo Que aparece Um pouquinho Se esse clipe Fosse mais Para cima Ficava discreto Não é nada De outro mundo Que vai desabonar O canivete Mas ele não é 100% Deep Carry A verdade seja dita Falando do clipe Você consegue Estar comprando Outros clipes No site da Wolf É uma vantagem Que eu não vi No mercado livre Não vi em nenhum Outro lugar Então esse clipe É prata Eu comprei O clipe Preto E eu vou Estar fazendo Um vídeo Mostrando A substituição Do clipe Para vocês Podem aguardar E podem me cobrar Qual a diferença Que em vez De ficar prata Vai ficar preto Vai ficar um pouquinho Mais discreto Então ele não sendo 100% Deep Carry Vai ficar um pouquinho Mais discreto Nada Muito relevante Ele não é Um canivete Esquelitorizado Ele tem aqui Um backspace Na parte de trás Ele tem as talas De alumínio Vazadas Muito bom Ele tem uma lâmina Com perfil Fino de corte Bem fatiadora É no aço inox Como eu falei Tem essa abertura Aqui Para você Para você poder Estar abrindo Eu não vi Dificuldade Para você Estar Abrindo ele Com o polegar Ou você Estar abrindo Flicando Flicando Esse movimento Onde o seu Dedo do meio Ele para aqui E você No caso Show Consegue estar Abrindo aqui De boa Esse canivete Ele tem um apoio Aqui Para o polegar Razoavelmente Bom Satisfatório A lâmina dele É em clip point A dureza dele Gente Eu vou ficar devendo Mas eu acredito Que é entre 56 e 57 É um canivete Com aço de entrada Falando um pouco Sobre aço É um aço Melhor que o 440C Eu acho sim Que hoje A São Remo Está com um custo Benefício Melhor do que O da Ganso Você tem aqui Na taladeira Escrito SRM Várias vezes É bacana É bonito É É uma pena Que esse canivete Ele não tem outros Adicionais Para você estar Fazendo uma Customização Além do clipe Você pode Comprar o clipe Mas não tem lâmina Não tem tala Vulsa Seria interessante É uma opção Que a própria San Remo Poderia estar pensando É um canivete Leve Na minha opinião Leve Ele pesa 90 gramas No site Da própria Wolf No Mercado Livre Que eu pude ver Diz que ele tem 20 centímetros E meio Eu vou estar Confirmando aqui Com vocês E vou estar Falando Da ponta Dele Até aqui Da pontinha Colando a pontinha Aqui na régua Ele tem Vamos lá 20 centímetros E meio Se você considerar Que a pontinha Dele aqui Essa pontinha Vai até a régua Daria 21 Mas se você considerar Só até aqui É 20 e meio De lâmina Esse canivete Ele tem 9 centímetros Eu vou estar Tentando mostrar Aqui pra vocês A lâmina Ó De lâmina Ele tem 9 centímetros Então pra quem mora No Rio de Janeiro Mora em Minas Gerais Que a gente tem Essa ridícula Restrição A porte De lâminas Superiores A 10 centímetros De fio cortante Tá dentro Das normas Sem problema nenhum É um canivete Que a sua lâmina Não é muito larga É um canivete Vamos lá Espessura de lâmina A largura No caso Ah, espessura São 3.1 milímetros 3 milímetros A largura Dessa lâmina Da área Do fio Até a parte Mais larga São 2 centímetros E meio O cabo São 22 milímetros De largura Ele tem Seria um 1,1 centímetros Então Não é um canivete Largo Não é um canivete Muito grosso É um canivete Confortável Pra estar se utilizando O meu Eu fiz leves Customizações Nada Muito radical Eu não Afro-shape Eu não Apertei nenhum Parafuso Eu simplesmente Inverti o clipe Pra canhoto Porque eu sou canhoto Botei esse Forca-gato Que faz ele Sair aberto Do bolso E fiz esse Leneard Antes que alguém Pergunte Isso aqui não foi Com paracord Não, tá? Isso aqui foi Com um cadarço Velho Preto Sem utilidade Eu fiz Fiz um Leneard Não botei bead Nem nada Eu queria algo Simples Discreto Porque na bermuda jeans Esse clipe tem uma ótima retenção Mas é tão boa a retenção Que eu não consigo puxar rápido Pro canivete sair E com um fiel Me ajuda A esses dois dedinhos Pinsarem E eu conseguir puxar A última Mudança Que vai ter Vai ser o clipe Que o clipe Eu vou estar colocando Na cor preta Mas vocês podem aguardar Que eu vou estar fazendo O unboxing Da versão 9201PB Com a tala azul Lâmina preta Vai ter o unboxing Eu pretendo Estar fazendo Desse canivete aqui Também o vídeo Da substituição do clipe E com certeza Ele vai entrar Num vídeo De canivete Com o melhor Custo benefício Para 2024 Levando em consideração Os materiais Que ele tem E o que ele oferece É muito bom É um cabo Esse aqui Muito confortável Gostoso de utilizar E muito simples De você dar a manutenção Pegou uma escovinha Você escovou A escova Dentro de dente velho Passou uma leve Camada de óleo Passou um paninho Para tirar o excesso Esse canivete Está pronto para outra Então para finalizar Vou mostrar para vocês Como ele fica no bolso E vou mostrar o saque dele Então Continuando aqui para vocês Mostrando o canivete No bolso Eu estou utilizando Essas bermudas Tipo Surfista Tactel Se vocês desconsiderarem O Leniard Pô Fica bem bacana Nesse tipo de bermuda Fica bem discreto Quem não vê Parece uma caneta Agora com o Leniard Para fora Ele sai aberto Do bolso Bem bacana Por isso que eu coloquei O enforca gato Por isso que foi feita A substituição Não é que o Leniard Não ajude Só que Sem o Leniard Esse tipo de bermuda É tranquilo Mas eu preciso Enfiar o dedo Mais fundo Para poder Está puxando E abrir Enquanto com o Leniard Eu tenho uma pega Mais Forte Mais confiável Porque esses dois dedos Abraçam o Leniard Só com a pontinha Aqui no início Do cabo E abrir Mais facilitado Então gente Esse aqui foi mais um vídeo Para o canal Do canivete Sanremo 9201PB Espero que vocês tenham gostado Se vocês forem novos Aqui no canal Fica o meu convite Para você se inscrever Se puder Comenta Compartilha com os amigos E me segue no Instagram Que eu estou sempre postando Muitas novidades por lá No mais é isso pessoal Forte abraço Fiquem com Deus Valeu